Muito bem. Juca, você tem um gatão e um ratão para entregar ainda. Um gatão e um ratão com som de martelo no apartamento de baixo. Vamos lá. O gatão é uma homenagem ao âncora, uma homenagem ao Arnaldo Ribeiro. O gatão vai para Luiz Zubalia, essa figura simpática, invicta, que soube aprender o espírito do Murubi, transmite isso em todos os seus gestos. Zubalia fica com o nosso gatão, nosso gatão de ouro. E o ratão de bronze, o Zatrajano sempre me faz essas trairagens. Ele sempre toma de mim aquilo que eu supunha ser uma ideia exclusiva. Não é de ser nada. Mas só pode ir para o Neymar. Por que alguém como ele ser a favor, ele que nasceu na Baixada Santista, ser a favor da privatização das praias no Brasil por interesses econômicos? Tem um grupo do qual ele faz parte, que tem projetos imobiliários para algumas praias na costa brasileira. É o que faltava em matéria de privatização no Brasil. Você tomar do povo aquilo que até hoje não se cogitou tomar do povo. As nossas praias. E o Neymar está a favor. Eu nunca pensei na minha vida que eu fosse concordar com a Luana Piovani. Mas pode o Neymar ser a favor da privatização das praias? Ora, vai te catar, Neymar? Fica você com o ratão de bronze. Ô, Tironi... Quer dizer, eu fiz a ponte para o Juca. Eu levantei para o Juca cortar. Ele não pode reclamar. Eu levantei para ele cortar. Vou fazer uma pergunta rápida aqui, Tironi. Por que que o Zubeldia correndo na bandeirinha é ídolo e é legal? E quando o Tite corria na bandeirinha na seleção brasileira era cafona? Qual que é a diferença? Não, mas o pique era diferente. O pique é de manga comprida, sapato de verniz correndo. É o estilo, o estilo. Entendi. Não, não. O outro é atleta. O outro é... Esse é um bom ponto, Danilo. Eu venho falando. Por enquanto, está no campo do folclore. Ah, é legal. Ele corre. Ele faz não sei o quê. Ele chuta o copinho. Se continuar nessa pegada aí, daqui a pouco vão começar a reclamar. Pode ter certeza. Tenho certeza. Pode reclamar no quê? Não é só de quem ele está ganhando? Que não pode puxichar com o cara na bandeirinha de escanteio. Que não tem que... Então, você não aprovou o meu gatão de ouro, Mano? Eu gostei. Eu faço o momento que eu gostei. Mas uma ponderação da ilha é boa. Não, não. E quantos likes, afinal? Chegamos aos 4 mil ou não? Chegamos em 4.500 likes, meu amigo. Pronto. Mas é, conheço. Não dá tempo de a gente dar o palpite. Cada um dá o seu palpite. Ou, se não quiser dar o placar, fala. Pô, eu acho que o jogo vai ser assim. Vai ser assado e tal. Vou começar pelo Mauro, que o Mauro está lá. Espera, só um minutinho. É América e Arte Sul ou Real Madrid e Borussia? Podemos dar palpite dos dois. O Mauro, ele não precisa dar do América e Arte Sul, que acho que talvez ele não esteja muito familiarizado. Mas, de Real Madrid e Dortmund, ele pode, se não quiser dar o palpite, o campo vai ser o panorama da peleja, como você mesmo diz, Mauro. Olha, Tirânio, o Real Madrid, o time do Antialote, gosta de jogar esperando o adversário, né? Eu acho que ele não vai ter muito essa chance, não. Não precisa que ele faça um gol rápido. Daí o Borussia vai sair mais para o jogo. Então, eu acho que é um jogo que ele vai ter que ter uma estratégia diferente, né? Que ele utilizou em outras situações. Não que não seja capaz de jogar de outra maneira. É capaz, mas não é a forma mais confortável para os times dele. Como palpite, eu vou de empate. Acho que vai ter prorrogação. Olha só! Trajano, e o seu palpite? Pode dar do América e Arte Sul também, por favor. Não, o... Por ordem de importância. Se dá palpite, o jogo vai achar mais importante. Eu acho que o Mauro não tinha nada de zubildia. Tinha que ser para o André Balada, que fez três gols, pô. Fizeram uma música para o André Balada. E, aliás, tem uma música na internet para o André Balada, que ele curtiu, ele ficou dançando. Que é ira... Olha, tem uma parte dos auxílios do América, mais envelhecida. Mais caretona, vamos dizer assim, que está indignada com a música, né? Música. Eu acho engraçado... De papo curada para baixo, né, a música? Também. Mais três gols do André. América 3 a 0. Vou comentar, inclusive, o jogo na Banda Esporte. Aí sim, pô. Aí sim. Vou comentar de casa, né? Para ir até o Jurid é longe. E Real Madrid. Avião. Não, no avião não é preguiça mesmo. Está muito frio. E o seu palpite, Juca? O meu palpite é parecido com o do Navieri. 3 a 0. Vixe. Real Madrid. Entendi. Eu achei que era América. 2 a 1 para o Real Madrid e 2 a 0 para o América. Muito bem, Arnaldo. Dois gols do André Balada. É 2 a 0 América. 2 a 1 para o Real Madrid. Muito bem. O meu palpite é 2 a 0 para o Real Madrid. Real Madrid vai para a décima quinta, né? Perdi até a conta já. Décima quinta, Anel Lula. Isso. Ó, 4,7 mil likes. Conseguimos com louvor chegar na nossa meta. Vai chegar a 5 mil. Vai chegar a 5 mil. Se a gente botasse a música aí do André Balada, passaria de 5 mil. Passaria de 5 mil. Vai chegar. Até os finalmentes aqui. Vai chegar. Ainda vai chegar. Mauro, esforço de reportagem direto de Londres. Vem mais posse de bola segunda-feira com tudo sobre a Liga dos Campeões e o Campeonato Brasileiro. Valeu, Arnaldo. Valeu, Juca. Valeu, Danilo. Valeu, Trajano. Só deixa eu dar a agenda aqui, ó. A partir de agora, temos às 10 horas. Tem o Finanças do Esporte com o Rodrigo Matos, com o Paulo Massini e com o Danilo Lavieri. Você está nessa, Danilo? Não. Não, é o Rodrigo Matos. Rodrigo Matos, PVC e Massini. Exatamente. Rodrigo Matos, PVC e Massini agora às 10 horas. O Finanças do Esporte nesse mesmo link, tá? Às 11 horas tem o de primeira. Traga o seu cafezinho com a Domi, o André Hernan e o PVC. E às 18 horas tem fim de papo aqui, fechando o fim de semana. Sextou, rapaziada. Valeu. E lembra que na terça-feira, na terça-feira, tem o castão vermelho, hein? Castão vermelho, terça-feira. E amanhã, depois do jogo, depois da Champions, temos também um programa especial. Tem fim de papo especial depois da Champions. Você está nessa? Exatamente. Eu estou nessa. Fui convocado. Muito bem. Fui timado. Me puseram uma faca nessas costas. Você vai. Tá bom, vou. Beleza. Valeu, valeu todo mundo. Mauro, bom jogo para você. Boa cobertura aí. A gente volta segunda-feira. Sextou. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.